Gente, olha só, a gente acordou com os nossos vizinhos de hoje. Olha, tá lotado de macaquinhos, que lindos. Vou mostrar a distância que eles estão dos carros. Olha só, os carros estão aqui, ó. Olha só, os carros estão aqui. O Beto fica ali, ó, impaciente. Primeira vez que ele vê macaque na vida. É muito curioso. Agora a gente vai dar um passeio aqui na praia. A gente vai ir até... Aonde, amor? Vamos ver se a gente consegue ter em Basuaba. A gente vai passar na Praia do Moreira e depois em Basuaba. É, a gente tá indo praia do Moreira agora e se der, parece a outra, né? Que dizem que é maravilhoso. E o dia que tá lindo. Olha só. E aí E aí E aí E aí Nenal, a gente viu dessa frutinha O cheiro é bom Eu não tenho coragem de ir pegando e ir comer não Lembra um pouco da cerola Mostra aí pra galera, alguém sabe que fruta é essa? Vou comer não, porque eu não sei que desgama que é isso Ah, depois que mordeu já A gente vai subir lá no canto e dá pra ver até a água A gente vai subir lá no canto e dá pra ver até a água Calma, leve água, toma Toma bem, toma água Toma Iana É, dá Ai Ah Ai 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 Tchau, tchau. Tchau. Não tem direito a fumar água não. Principalmente depois do que ele fez a noite. É, só de castigo. Tadinho. Tchau, tchau. 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 Vai, amor. Tchau. 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 Aqui a gente viu que tem bastante nascente Olha só, aqui na beira da praia Nascente lá de cima Da trilha que a gente desceu A boca o vento já se refresca Quer ir na água de coco, Bento? É, você quer água de coco? E aí, Lô, outro coco? Ai, os cocos rendeu aí, Paulinha, amigo Vamos lá Agora a gente sentou aqui uma sombrinha que tem Tipo a cabaninha, né? Parece que precisou de algum outro viajante que fizeram, né? Ó, tá uma cabaninha aqui, ó Uma sombra gostosa Agora Como dizia, sombra e água fresca Luxo Luxo É, pode ser, tem pouco tempo isso sim, né? Tá, vamos ver Bota uma água de coco Agora da praia do Moreira A gente tá pegando uma trilhinha aqui Bem no meio do mato Bem fechadinha Ó, a gente vai subir mais um pouco Pra ir pra praia de Embaçoaba E dizem que também é maravilhosa Eu vi fotos de lá e realmente Ui, quase caí aqui E realmente é muito lindo Oi Olha lá, o Raul já tá lá em cima com o Beto Nossa Meu Deus Que vista, cara Ui, que lindo Chegamos aqui, hein É um mirante aqui Outro mirante Tchau 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 Chegamos em casa, gente Eu acho que a gente hoje andou Mais ou menos uns 5km Até que foi Não foi muito não, né amor Aí que tá fechado Porque Raul vai fazer um almocinho ali Aí tinha ovo quebrado Já fritou Porque a gente tá com muita fome Aí a gente tá comendo um ovo frito aqui Até o almoço sair Tô cagado de fome Mas é isso aí, gente Então hoje a gente Deu um passeio, né Aí a gente foi na praia do Moreira Praia Ibasuaba Lá onde tem um riozinho, né Que corta o mar, né Corta o mar, Paula Chega no mar, né E chega no mar Então, aí o mar A água tava quentinha Mas o rio A água gelada Mas tava tão gostoso A gente pegou bastante coco Conseguiu hidratar bastante Na ida e na volta Foi um passeio muito gostoso E lindo Vocês viram aí, né As imagens Que lugar maravilhoso E tudo faz parte Da rota do descobrimento E ainda tem muito mais A gente pretende ir na Barra do Caí E a gente indo lá A gente vai mostrar pra vocês também Então é isso aí, gente Obrigada por nos acompanhar Falou alguma coisa, amor? Não, isso é tudo Não tem nada Para nos acompanhar Não esquece de curtir Compartilhar Comentar aqui O que vocês estão achando do vídeo, né E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Com Deus, gente Tchau, galera Tchau Tchau Tchau